Música 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 Oh! Sudeira! Menina! Paneira! Eu sei que o garante é que me faz me mirar Oh! É, colado! Oh! Suado! Oh! Cançando! Clicando! Oh! Ah, mas quem quer essa costosa não pode acabar E eu que nem pensava em te ver Se eu falo mesmo de sofrer E você não gosta de ninguém Isso é o espírito E eu já te estou na descenção Só o santo é meu Nada pode não Mas você não quer ser meu bem E ninguém É, coludeira! Oh! Sudeira! Oh! Menina! Paneira! Oh! Eu sei que o garante é que me faz me mirar Oh! Ah, mas quem quer essa costosa não pode acabar E eu que nem pensava em te ver Se eu falo mesmo de sofrer Você não gosta de ninguém Calça de estourada sempre só É, coludeira! Eu sei que o garante é que me faz me mirar E você não quer ser meu bem Não vou ser que nem chegueira Oh! Calça de estourado sempre só Fala! 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 Meu jeito de amar diferente me faz mirar Suar, suar, grita, dançando, brincando Mas que festa gostosa não pode acabar Eu que nem pensava em te querer Já tô com medo, nem sobre você Não importa ninguém Graça de estolada, sensação Posso viver na comunidade Você não quer ser meu velho Nem ninguém Soubeira, soubeira, menina Eu tenho lugar mais diferente me faz mirar Suar, 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 puxando Mas que festa gostosa não pode acabar Mas que festa gostosa não pode acabar Primeira, ô, primeira E cortou o meu grito Deixa eu fazer o desenho Essa é a prefeitura do desenho Eu não vou parar Eu não vou parar Eu não vou parar Eu não vou parar